E aí galera, JP aqui pra mais um vídeo, DGTA 5 Online, e hoje pessoal, dia 22 de dezembro, a Rockstar já ativou a DLC de Natal no jogo, certo rapaziada? Todo ano ela ativa essa DLC de Natal, e todo ano é as mesmas coisas rapaziada, ela só dá uma diferenciada ali todo ano, né? Te dá uma coisinha nova, que no caso é uma brusa, um chapéu, um traje, certo? Uma máscara, então é isso rapaziada. Galera, todas as suas propriedades do jogo tem uma decoração de Natal, que no caso é uma árvore de Natal, pode ver aqui que no meu escritório tem essa árvore de Natal aí. Seus apartamentos também tem, certo? No cassino também tem, né? No bunker, no hangar também, e no complexo rapaziada, certo? Galera, esse traje que eu tô aqui de Natal, né? Junto com essa máscara aí, né? Traje do Papai Noel. Pra vocês tá comprando as roupas de Natal, é só vocês irem até uma loja de roupa e tá comprando lá na balconista, certo? Essas roupas aqui de Natal, certo? E a máscara é a mesma coisa também, galera. É só vocês irem até uma loja de máscara pra vocês tá comprando as máscaras de Natal. Tem muita roupa de Natal, rapaziada. É só vocês irem até uma loja aí e comprar. E a máscara também, tem muita máscara. Vai numa loja de máscara aí e compra. Lembrando que depois que passa o Natal, a Rockstar desativa, né? A DLC. As roupas que você comprou e as máscaras somem do jogo, viu galera? Lembrando que as roupas e as máscaras é gratuito pra você tá comprando. É somente pra você passar o Natal mesmo aqui no jogo, né? Com essas roupas, né? Ficar com as roupas e a máscara somente no período do Natal. Depois some tudo, ok? Caso você já comprou, né? O ano passado, né? Ou outros anos, é somente vocês, né? E na sua propriedade aí, que tem um guarda-roupa, né? Vem aqui, ó. Trajes. Trajes festivos. Olha aí, ó. Tá aqui, ó. Depois vem aqui, ó. Trajes fantasia de Papai Noel, ó. Certo? E a máscara, né? É só vocês abrirem aqui o menu de interação, estilo, acessório e equipar as máscaras. Isso só se você comprou, né? Nos anos passados aí, né? Aí você vai até um apartamento, porque você já comprou os outros anos. Vai até um apartamento, no guarda-roupa, né? Pega a roupa de Natal que você quer aí e a máscara. Beleza? Galera, agora eu vou sair lá pra fora pra gente ver o que a gente vai ganhar, né? Nesse dia 22, né? Que no caso é hoje. O que a gente vai ganhar da Rockstar. Vou sair aqui pro telhado. Certo? Vamos ver aí. E nesse mesmo vídeo, galera, eu vou tá ensinando vocês a desbroquear um traje muito top, que é do boneco de neve. Vocês precisam destruir 25 bonecos de neve pra tá pegando esse traje exclusivos. Ó, galera. A Rockstar, né? Deu ali pra gente. Bengala doce, chapéu de renda verde, lança-fogos, 20 fogos de artifício, lanches completo, colete, bombas, molotovs, né? O mesmo de sempre também, certo? Ó, a gente vem aqui, estilo, acessório, chapéu. Vamos achar o chapéu aqui, ó. Que no caso é esse chapéu aqui, ó. Chapéu renda verde. Bem bacana, ó. A gente acabou de liberar. Então entra aí no jogo pra você tá pegando, hein, galera? Chiqui-pac de volta aqui minha máscara. Cadê a bengala doce? Aqui, ó. Bengala doce, ó. Olha pra vocês aí, ó. Bem bacana, hein? Então, galera, como eu falei pra vocês aí, né, a gente vai tá, né, desbloqueando nesse vídeo o traje do boneco de neve. Pra vocês tá pegando esse traje do boneco de neve, vocês precisam, né, destruir, é, destruir, né, 25 bonecos de neve. Aí você libera o traje. Então, eu vou tá mostrando aqui nesse vídeo pra vocês todas as localizações. Fechou? Destruindo os 25, você já libera automaticamente o traje do boneco de neve. Bem top. Pode ver que já tá nevando aqui também, galera, ó. Bem top, né? Deixa eu colocar aqui na... Desarmado, né? Setinha pra esquerda, você pega a bolinha de neve, galera, ó. Pode fazer guerrinha de bolinha de neve aí com seus amigos. Bem top. E, galera, né, o lança-fogo de artifício, né, Vocês podem comprar no Malmonation, certo? Bem bacana. E esse lança-fogos aqui, ele fica pra você. Mesmo depois que passar o Natal, né, Ele não some. Igual as lupas, certo? Então, galera, agora, né, Eu vou tá mostrando pra vocês As 25 localizações Do boneco de neve, certo? Vou dar um corte aqui no vídeo. Volto com vocês aí, já já. Então, galera, cheguei aqui na primeira localização Do boneco de neve, né? A gente precisa destruir 25 desses Pra gente tá desbloqueando aí O traje do boneco de neve, certo? Então, a partir das outras localizações Eu não vou tá falando, certo? Só vou tá mostrando pra vocês no vídeo A localização, certo? Mas o primeiro fica aqui, ó Pra vocês verem, ó Com atenção, ó Aqui, ó Nessa localização aqui, ó Olha aí pra vocês verem, ó Aqui, ó Certo? Chegou aqui, ó Olha pra vocês aí, ó Pega de referência o local É só vocês destruir, ó Ele faz um barulhinho Olha que legal É só vocês, né Bater aí com o veículo Do boneco de neve, ó Boneco de neve Boneco de neve destruído 1 barra 25 A gente ganha dinheiro também, rapaziada Dinheiro e RP Destruindo aí Então, galera Agora fica aí com o restante, né Das localizações Beleza? Tchau Tchau Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 E aí galera, agora a gente vai destruir o último boneco de neve, certo? Que no caso é o 25, beleza? A localização dele tá aqui ó. Aqui ó. A avenida aqui que vai pra Paleto Bay, certo? Pega de referência. Olha aí pra vocês verem, ó. Ele tá aqui ó. Só destruir. Ó, roupa desbloqueada. Traje boneco de neve. Ó. A gente ganhou ali também né, 125 mil né. De dinheiro, bem bacana. Então galera, agora eu vou lá pro meu apartamento. Pra tá mostrando esse traje pra vocês, certo? E aí galera, já tô aqui no meu apartamento, certo? Vou tá pegando o traje ali pra mostrar pra vocês. Rapaziada, vocês podem ir na loja de roupa também, certo? Pra tá pegando esse traje. Vocês vai ir na loja de roupa lá na Boconista. E pega o traje. Ou vai em alguma propriedade sua que tem o guarda-roupa. Igual aqui, certo? Cheguei aqui, vou apertar a setinha pra direita. Trajes. Vou vir aqui ó. Traje festivos. É o último aqui ó. Boneco de neve. Olha que top galera. Que traje foda, véi. Gostei demais, viu? Então pessoal, pra vocês aí tá desbloqueando né. Esse traje aqui do boneco de neve. É só vocês aí destruir os 25 bonecos de neve. Que eu mostrei aí né. As localizações, certo? Rapaziada, tenta pegar esse traje rápido aqui, viu? Porque depois que a Rockstar desativar a DLC de Natal né. Que a neve também sai e tudo mais. Pode ser que você não consiga pegar esse traje mais, certo? Então tenta pegar aí rapidão né. Pra já ficar na sua conta. Então galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. Compartilha com geral. Eu tô indo nessa. Valeu. E fui! Fui!